Música DJ T, J, C Sabe por que? Põe o meu som na pista, na polu independência Sigo meu sonho à risca, só pela persistência Sem gravadora, eu fui pra rua na cara de pau Sem patrocínio no incentivo cultural Normal, quantos tão na mesma correria? Cheios de talento e meia tanta hipocrisia Portas fechadas, ideologia pra vencer Até quem se diz amigo não cumpra o seu CD Tá dando pra entender, coloca no repeat Esse som fiz pra você, não pra virar hit Levanta, vem comigo, veste a mesma camisa Sei que o rap não morre, mas às vezes agoniza Por falta de união ou falsa humildade Já vi muito monstrão se afundar na vaidade Sucesso é passageiro, sigo ligeiro na minha caminhada Tenho tudo, mas não tenho nada Tamo junto na mesma pegada É gente, não me, não me É gente, não me, não me É gente, é gente, é gente Não me, não me É gente, não me, não me É gente, é gente Com o ZP na mochila Pode chegar que é cincão Comercializo meu sonho Faço a divulgação Eu tenho disposição Aprendi com o tempo Que bem mais que talento Tem que ter sentimento Sem arrependimento A gente corre a milhão E quem vê de fora Pensa que é sem direção Bem mais que profissão Cada rime é o recomeço Não pergunte quanto ganho Pois meu sonho não tem preço Reconheço que às vezes bate mó decepção Escuto tanto, tamo junto E tô sozinho na missão Então, será que é questão de clichê? Mera formalidade em pró do métier Desmotivam você e alimentam frustrações Na terra onde sucesso são visualizações Tô fora dos padrões Podres da sonoplastia E por você que acredita ainda tô na correria É gente, é gente, é gente É gente, é gente É gente, é gente Nunca abandonei Invenci, desde aqui Nunca abandonei A gente corre, corre Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.